Eu estou aqui com um minuto do cineasta Ebertis Boatôs, à beira-mar, como vocês estão vendo ali. Está vendo? Preocupado, querendo saber a resposta do que estão dizendo por aí. Estão dizendo que será sensacional em julho. Mas, Leonardo, o que é que será sensacional em julho? Eu perguntei se seria porque o Brasil seria campeão. Então, disseram que não, ninguém sabe o que é esse negócio sensacional. E eu estou querendo ver para descobrir o que é danado aqui. Será que alguém sabe aqui? Será que o mar, com esse mistério grande que tem o mar, vai saber o que é sensacional? Você sabe. Olha, você está em casa. Talvez saiba e não queira me dizer. E eu procurando aqui, aflito, tentando descobrir o que realmente é sensacional. E o que realmente vai ser sensacional em julho? Não sei se o que será. São João sempre tem. Copa cada quatro anos tem. Não sei. Alguém sabe. Por favor, diga. Esse é mais um minuto que o Sinai Achaéber, Luiz Boa Torres, com o apoio da Talência do Brasil, Instituto Carlos Contes, Satéia de ITV Maceió. Mande ver. Mas, por favor, pelo amor de Deus, descubra o que será sensacional em julho. Será que o mar sabe?